A nossa equipe veio até o bairro de Piripiri, aqui no canal Paraguari. Conhecer um projeto que ajuda mais de 50 crianças. Eu tô nessa sala aqui, onde são atendidas algumas crianças menores. Você vê aqui, ó que trabalho lindo. Olhe que trabalho que realmente chama a atenção. Tudo isso aqui é coisas doadas pelos moradores, por pessoas que sensibilizam com a situação deste projeto. Mas eu quero te mostrar aqui a geladeira. Vem cá, me acompanha. Mais de 50 crianças só tem isso aqui, ó. Só tem esse suco pra hoje e esse biscoito aqui que foi doado. Foi doado por moradores que sensibilizam. Alguns biscoitos também chegam aqui. Olha a situação desse fogão. Eu tô aqui com o Itaracy, ela que é responsável pelo projeto Servir Dom de Deus. Itaracy, eu tenho visto que os problemas são muitos. São muitos mesmo aqui na comunidade e aqui principalmente. A gente faz um trabalho desse já aqui há quase dois anos. E as crianças quando vêm são assistidas com... Além de estar aqui com as atividades que tem dança, né? Tem aula de libra também. Mas também nós temos o lanche que damos todos os dias. Então a minha necessidade maior aqui é o lanche. Porque é dado todos os dias aqui no projeto. Agora a gente vê que aqui também você paga aluguel. É uma dificuldade até pra ter um lanche pra essas crianças. Inclusive o aluguel desse mês venceu dia 7. Ainda não consegui sanar o aluguel desse mês ainda. Olha, eu peço que você ajude pelo lanche que está faltando, por esse aluguel, que tem que pagar, que aqui não é dela. Eu peço isso. Não tem nenhuma renda que você recebe pra poder fazer. E eu também vi que aqui todos os professores são voluntários. Todos nós somos voluntários, não temos renda nenhuma. O que a gente conseguimos aqui mesmo é que é pelo boca a boca. Pedimos aqui algumas pessoas da comunidade que nos ajudam, algumas pessoas conhecidas. E as professoras também trazem também o que elas conseguem. Colocamos o bazar também todos os dias. As meninas aqui, Kátia e Gilmara, colocam o bazar de segunda a sábado na Praça do Sol. Que também nos ajuda com esse valor pra ajudar no lanche. Que nem um aluguel dá. Eu estou agora com o Índia, que é uma das colaboradoras aqui do nosso projeto. Índia, como é que é feito todo o trabalho com essas crianças? É voluntário, né? Por amor, com muita dificuldade. Mas a gente tenta, pra não deixar eles ficarem assim, soltos, né? Na comunidade muitos deles ficavam correndo, né? Não tinha lugar onde ficar. E agora eles têm um lugar pra ficar. Aprendem reforço, né? Aprendem cidadania e outras coisas. E também tem um lanchinho. Porque muitos vêm aqui que não tem nem alimentação. Vêm às vezes sem nem ter almoçado. Então fica difícil, né? Eu quero pedir que todo mundo ajude, que eu gosto muito daqui. Agora, quantas crianças são atendidas nesse projeto? Assim, agora eu tô com as 30. Porque eu tô limitando por falta de que você tá vendo. De cadeiras eu tenho pouca, mesa também. E é um lugar também pequeno. Eu não posso superlotar também, que eu não posso. Não tenho ventilador. Eu só tenho um ventilador pra sala dos pequenos e um ventilador pra sala maior. Agora, as pessoas que querem ajudar com qualquer tipo de alimento, roupa, ela faz como? Nós estamos localizados aqui na Avenida Beira Rio, número 1E, térreo, próximo à Praça do Sol. Meu telefone é 8865-0377. Agora, como é o telefone, mais uma vez? 8865-0377. É isso aí. Você que quer ajudar, o telefone também está aparecendo aí abaixo do vídeo. Ajude, colabore. Eu tenho uma certeza que aqui no subúrbio tem muita gente que tem um coração belíssimo. Até o próximo vídeo, hein? Essa instituição, o projeto Servir o Dom de Deus, precisa da sua ajuda.